Olá pessoal, tudo bem com vocês? A historinha de hoje é da própria Mônica Mônica em O Dente Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like Isso me ajuda demais, conto com vocês hein Bora pro vídeo! E aí eu disse pra ele Oi Robertinho, tudo bem? Então ele parou, olhou pra mim e disse Oi E você não sabe o que rolou também, e eu? Hã? Mônica? O que é isso aí? Do que você está falando, maga? Isso aí, dentro da sua boca Ei? Ai não, tô com dente mole Qual? O seu dentão da frente? Não né? Este aqui ó Nossa Mônica, tá mole mesmo E o que a gente faz agora, magali? Ah, fácil né amiga? Vamos arrancar esse dente Sério, magali? Sério Mas eu tenho medo Tá de boa Pelo jeito que tá Com o empurrão Ele sai Beleza Vai, com o empurrão e pronto Quase lá Falta mais um pouco Quase Não Não consigo Eu vou pra minha casa Volta aqui Mônica Cala amiga Eu vou ajudar você Abre a boca Um laço É o que puder Vou contar a Tetris E tiro o seu dente Combinado? Combinado Então tá Um Dois Três E Já E aí magali? Não consigo Não consigo Volta magali O que eu vou fazer sozinha? É assim que você me ajuda? Quero o que? Imagine se você matisse o meu dedinho O que o Cebolinha faria numa situação dessas? Magali O que? Ele é bem experiente em criar planos infalíveis É, tem razão O que o Cebolinha faria? É É E o que o Cebolinha faria? Já sei Então? Se prepara Mônica O plano é este Passo 1 Passo 1 Nós damos as mãos para ficarmos unidas Enquanto passamos por essa dificuldade Passo 2 Colocamos essas vendas para não vermos o que está acontecendo Passo 3 Você abre a boca o máximo que conseguir Passo 4 Eu coloco a mão no seu dente e puxo Último Passo 5 Vamos tomar sorvete para comemorar Perguntas? Nenhuma, melhor amiga Então vamos colocar as vendas e dar as mãos Nossa Mas precisa ficar tão escuro Essa é a parte fácil Vamos para o próximo passo? Agora abre a boca Já abri Tá Agora eu vou Ai O que foi? Esse é meu nariz Hihihi Desculpinha Agora vai Ai Logo Não aguento mais Não estou aguentando mais de ansiedade Eu estou ficando tão nervoso que nem sei, hein? Aham O que foi? O que foi? Mônica Tira a venda O que foi? Por que não tirou logo o dente? Já tirei Já tirou? Mas eu nem senti nada Ah, você vê, né? Nossa Nossa, eu estava com tanto medo Eu também, Mônica Eu também Sempre vai ter momento de sentir medo E outro de sentir coragem E quando a gente se junta A nossa força fica muito maior Ai, amiga Obrigada Ei A gente não está esquecendo do último passo do nosso plano? Eu vou querer de flocos E eu todos Gostou da historinha? Eu amei Quem gostou? Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Muito obrigada por assistir meu vídeo E até a próxima Bye Bye